Na época do primeiro Playstation, a Sony não estava muito interessada em fazer jogos bidimensionais para o console, crendo que os games em 3D é o que era o futuro da indústria, algo que veio a se concretizar, já que hoje os jogos em 3D são um padrão da indústria. No entanto, os títulos em 2D ainda não tinham e tem muita força, e muitas desenvolvedoras tinham a crença de que ainda dava para se aproveitar esse estilo visual para o sucesso e entregar uma boa experiência. E nessa transição do mundo 2D para o 3D, tivemos jogos bidimensionais realmente muito bonitos, e pensando nisso, eu decidi selecionar 5 jogos no primeiro Playstation com excelentes visuais em 2D. Um dos raríssimos jogos clássicos em 2D da plataforma que pintaram no Playstation foi o Adventure Little Ralph, conta a história de Ralph, um garoto, que quer ver de perto sua vila ser destruída por um demônio, como se não bastasse sua mãe tentando salvá-lo, acaba sendo raptada pelo demônio, que foge logo em seguida. Um lendário espírito preso em uma espada aparece e concede Ralph os poderes para destruir o mal e salvar sua mãe. A Adventure Little Ralph resume e exemplifica muito bem o que era clássicos jogos de plataforma da saudosa época de 8 e 16 bits. Controlando o herói, o jogador tem apenas dois botões, o botão de ataque e o de pulo, sendo possível carregar um ataque para desferir um golpe mais forte. Itens espalhados por todas as fases, principalmente frutas, que concedem pontos. Atingindo uma certa quantidade de pontos, o jogador ganha vidas. O game tem continuos infinitos e certos checkpoints nas fases. Alguns itens concedem energia e uma espada melhor, que inclusive atira bolas de fogo para ataques distantes. As fases desse jogo são sempre temáticas e lineares. Ralph não para nem uns segundos. Os loads entre as fases estão disfarçados, mas nada que comprometa a jogabilidade. Basta ligar e jogar sem parar. A trajetória do herói passa por cidades, esgotos, desertos, pirâmides, florestas, enfim, tudo que existe nos clássicos games de aventura. Algumas fases tem passagens secretas e demandam tempo para serem completadas. Dependendo da pontuação do tempo gasto, pode-se quebrar recordes e ganhar mais vidas. O jogo tem gráficos belíssimos, usando e abusando dos efeitos que o Playstation podia gerar na época. Magias e ataques mais fortes possuem efeitos de transparência, assim como o fogo. Os inimigos são bem caprichados e existem aos montes, todos bem posicionados para atrapalhar a vida do jogador. Os perigos das fases também são variados. Buracos, espinhos, labaredas... Todas as fases estão cheias de perigos naturais, o que faz prevalecer o jogador mais habilidoso. As músicas são belíssimas, coisas raras de se ver hoje em dia. Cada uma delas foi muito bem adaptada na fase e passa muita emoção da mesma. Os chefes são bem criativos e diferentes uns dos outros. Vão desde máquinas até demônios, estátuas vivas, entre outros. Mas nem tudo são flores aqui. Podem ter certeza, o jogo compensa. Pensa, a dificuldade é bem elevada nas fases posteriores. Para aqueles que gostam de coletar tudo na fase, o desafio será grande. Alguns itens estão muito bem escondidos, em plataformas altíssimas. Outro, porém, são pulos de Ralph, bastante curtos na maioria das vezes. Um pulo duplo aqui seria excelente. Morrer neste game é muito fácil. Ralph não tem muitos pontos de energia. O máximo que pode acontecer é o jogador pegar um escudo que vale um ponto de energia. Se tocar no inimigo com seu escudo, a morte é instantânea. Isso acaba por frustrar muitas pessoas que não são acostumadas com jogos desse estilo, que geralmente são mais fáceis. Não julgue apenas pelos gráficos bonitinhos. Esse jogo é difícil pra caramba. Tirando esses pequenos, porém, o jogo brilha. Gráficos, músicas, efeitos sonoros, a carisma e aquele ar de jogo em 2D que vale muito a pena. Quem sabe um dia desses, grandes jogos em 2D não voltem a imperar como antigamente. Gunness Ravid tem a decisão de ser um dos primeiros jogos do Playstation, sobre o qual, já ali, ao lado de Battle Arena Toshiden, parecia um dos jogos mais legais do mundo. Quero dizer que praticamente um Gunstar Heroes nos 32-bits. Infelizmente, nós da América perderíamos o jogo, já que a Sony dos Estados Unidos odiava 2D. Se algum dia você perguntasse como ficaria Gunstar Heroes rodando em um sistema de 32-bits, aqui está a resposta. A Sony do Japão encomendou a Mid-Vision, a equipe recentemente criada, para a ocasião, posteriormente criou a série Wind Arms, um produto inspirado nos moldes do clássico supremo da Treasury. Mas, adaptado às possibilidades técnicas do novo hardware da Sony, analisarmos a decisão dos responsáveis pelo Playstation, pode ser um pouco curioso, já que a plataforma foi criada basicamente para o escopo do cálculo poligonal. Permitir-se uma de suas primeiras produções fosse um título 2D com características específicas. Neste caso, podemos escolher entre dois personagens, Axel Sonic como protagonista masculino, e Ruka Hatfield como protagonista feminino. Cada um deles apresentando um armamento diferente no aspecto visual, mas com a mesma função de sair atirando em tudo. Seu principal objetivo é obter a Pedra Mágica, a Valkyrie, que concede grandes poderes ao seu dono. Infelizmente, nossos amigos não são os únicos em busca desse estranho até fato, e eles terão que lidar com uma organização conhecida como Punkin'Heads, que está disposta a obter esse item para seus planos malignos. Sendo Gunner Raven um dos primeiros títulos disponíveis para o Playstation, não é raro para muitos usuários dos 16bits da SEGA, este jogo possa ter algum tipo de semelhança com Gunstar Heroes da Trezure. Por sua mecânica, aspectos visuais, suas semelhanças são bastante óbvias, com a produção da MediaVision se torna um valioso running gun para o catálogo do console da Sony, sobretudo pelo 2D, mas por algumas deficiências que não permitem esse título, que seja coroado como um dos melhores do gênero. As comparações imediatas com Gunstar Heroes não podem ser ignoradas. Gunner Raven foi inspirado neste jogo e não deixa ninguém dizer ao contrário. Além de suas armas, você também pode usar ataques corpo a corpo, escalar as maioria das superfícies, você tem um gancho para poder se pendurar e balançar, sempre que tenha possível para ajudar, nunca é necessário durante o jogo, mas tem um benefício inesperado. Você é invencível enquanto balança, abuse bastante disso. Existem diferenças significativas de jogabilidade que merecem ser destacadas. A escolha entre Axel e Ruka é mais do que cosmética. Cada um carrega sua própria arma, que tem quatro armas tendo todo, que podem ser trocadas a qualquer momento do jogo. E eles variam entre metralhadoras padrão, laser teleguiados, lança-chamas e canhões sônicos. A troca de um elemento incrivelmente crucial durante o jogo, já que a maioria dos cenários parece ser projetada em torno dessas armas específicas. Por último, mas não menos importante, você também obtém bombas inteligentes. A diferença gráfica entre um console de 16 e um console de 32 bits torna-se óbvia compararmos este jogo com Gunstar Heroes. Nos sprites lindamente trabalhados, enormes quantidades de inimigos na tela, bosses finais gigantescos, exploração por toda parte, tudo isso sem afetar a ação, mostrando o verdadeiro poder do sistema, vendo sprites embora seja que os cenários são muito estáticos. As melodias têm apenas um papel secundário durante a ação. O jogador pode escolher entre quatro tipos de armas, a metralhadora, um laser que aponta automaticamente aos inimigos, o tiro multidirecional e o clássico lança-chamas e outras referências sutil ao Gunstar Heroes, como as novidades, ou melhor dizendo, diferença em relação ao título da Trezor, temos bombas úteis que destroem todos os inimigos na tela, e o boost mode, que multiplica o poder de sua arma durante um período, torna-se quase invencível por alguns segundos, devido a seu poder destrutivo. E por último, mas não menos importante, a decisão mais polêmica, é o esgotamento temporal do tiro, indo reduzindo a cada momento. O sistema de armas recebe mais nuances devido ao medidor de energia. Conforme você derrota os inimigos, gemas são descartadas e aumentando sua classificação de poder. Quanto maior o número, mais forte terá seu tiro. As joias vêm a alguns tamanhos, mas você vai querer ficar de olho no ícone, que aumenta quando você pega cada vez mais cristais de poder, de ataque a cada arma. É tão forte que pode eliminar inimigos e mini-chefes em alguns segundos, razão pela qual você nunca terá chance de usá-los, porque acaba muito rápido. A ação é bem frenética, às vezes com mais explosões na tela, que provavelmente seria impossível em um console de 16 bits. Mais do que sua jogabilidade e o nível de design, onde Gundam's Heaven se aproxima muito do clássico da Trezure. Estamos falando de homenagens gritantes aos melhores momentos daquele jogo. O estágio 3 é uma corrida em alta velocidade, através de um túnel de mineração, em patins movidos a foguete. Parece quase idêntico, a exceção é de um segmento externo. Os estádios 2 ocorrem uma floresta com numerosos mechas de alta potência. A flora e a fauna, por causa que seja descaradamente de outros jogos, o game lida muito bem com isso. Seus pontos altos são excelentes, mas os mais baixos você gostaria de estar jogando um jogo melhor. Dito isto, o ritmo de onde o jogo tropeça, o sistema de energia sugere um jogo repleto de ação o tempo todo, para mantê-lo abastecido. Mas a maioria dos níveis apresenta calmarias estranhas, em que nenhum inimigo aparece e eles não deixam cair itens. Na maior parte, não é um problema, mas quando você morre durante uma batalha de chefe, você começa do zero. Isso é uma lástima. O que é difícil e torna as lutas mais longas que deveriam. A Treasure administrou bem esse aspecto no jogo dela. Ao apresentar constantes batalhas contra mini-chefes, entre suas explosões de ação, aqui cada nível apresenta pelo menos dois guardiões, além do chefe final de cada fase. E suas pausas parecem deslocadas. O desafio é mediano com algumas ressalvas. Você tem uma única vida e nove créditos, que na minha opinião são generosos. Esses itens de saúde são raros e aparecem apenas duas vezes em cada estágio. Parecem difíceis, mas na prática funciona de forma diferente. Você pode suportar grandes números de golpes antes da morte, o que ajuda depois de descobrir qual arma usar em cada nível. As fases se tornam fáceis, os boss apresentam padrões facilmente reconhecíveis, e é possível matar a maioria sem receber nenhum dano, ou talvez seja apenas tão bom de qualquer forma. Um jogador experiente não terá tantos problemas para chegar ao fim do game, que em títulos semelhantes como Contra ou Metal Slug. Gunstar Heroes é ótimo, mas surpreendentemente, fora de sua paleta de cores e grande variedade de sprites, a apresentação é sustentada por sua direção de arte incrivelmente variada. A versão europeia do jogo Rapid Reload retira toda a dublagem durante a poucas cenas do game, mas são tão curtas que você não perde nada. O título serve como um bom exemplo de Hand and Gun para os 32 bits da Sony, pois inclui quase todos os ingredientes do clássico, uma pena a ausência do modo para dois jogadores, e essa decisão de perder temporariamente o poder de fogo de sua arma é excessivamente semelhante a Gunstar Heroes. As comparações são inevitáveis, e neste caso, Gunner's Web não está melhor. De qualquer forma, o jogo é compra obrigatória se você é fã do gênero. Pode parecer, mas faltou um polimento, mas mesmo assim, o jogo é um clássico do Playstation. É uma ótima alternativa, porém, com sua ação, gráficos ainda mantêm até hoje. Adventure of Lomarco é um jogo muito bonito, tanto no nosso personagem, como nos inimigos e os cenários. São muito bem animados, com cores vivas, muito bem desenhado, e é raro achar um game com uma movimentação tão bacana do personagem principal. Experimente notar quanto ele corre ou sobe nos cipós. Os produtores manjam muito bem do visual 2D do game. Comparando com outros jogos de plataforma da época, em 2D, no Playstation 1, Lomarco parece muito mais com um jogo de 16 bits, o que não é uma coisa ruim. Embora fosse bom ter mais coisas secretas para procurar nos níveis. O fato é que os designs dos níveis estão focados em avançar, em vez de caçar itens colecionáveis. Uma coisa que teria sido legal de ter em algumas boas lutas contra chefes. Além do chefe final, a única luta real que você consegue em cada mundo é evitar os ataques de um balão de ar quente, que fica cada vez mais difícil. O verdadeiro destaque do jogo são definitivamente os gráficos. Tudo na aparência de Lomarco é absolutamente incrível e é definitivamente um dos jogos mais bonitos do Playstation. Existem até um uso muito bom de escala e rotação, incluindo níveis onde Lomarco usa pontes para entrar e sair do fundo. Os gráficos são ainda mais bonitos que qualquer outro jogo de plataforma 2D da época. O som do jogo é outro deslumbre. Desde as músicas até os efeitos sonoros, Lomarco se lembra muito um personagem de desenho animado, pois cada um do seu ato é seguido por alguma anatopeia sonora. Os inimigos também acompanham esse esquema, dando um charme único ao jogo. As músicas são bem compostas e não enjoam, até empolgam em alguns momentos. O design dos níveis é bastante simples e quase todos envolvem ir da esquerda para a direita. Isso não quer dizer que eles sejam chatos, apenas que você estará fazendo muitas sessões de plataforma. Em vez de correr, pelo nível em busca de coisas que precisam ser coletadas. O jogo faz um bom trabalho em manter as coisas atualizadas, adicionando truques em novos níveis, como bolhas nos quais Lomarco pode entrar. Infelizmente, a variedade de inimigos é um pouco pobre, como apenas um ou dois tipos de inimigos por níveis. Embora cada mundo tenha o seu próprio tipo de inimigo, tipos de inimigos que vestem de acordo com o tema específico de cada mundo. O mundo do cemitério, por exemplo, tem um leme lobisomem. Quando você bate nele, ele se transforma e fica normal, e nu, e sai pela tela. O jogo começa fácil, mas para a metade do caminho para o segundo mundo, a dificuldade rapidamente começa a aumentar, os poços começam a se tornar mais comuns, até que eventualmente parece que você está constantemente pairando sobre alguns deles. As fases, o jogo parece um pouco mais implacável com a quantidade de plataformas e a precisão nos pulos que você tem que executar, especialmente porque Lomarco é um pouco escorregadio de controlar. Felizmente, os capacetes são razoavelmente comuns, assim como os pontos de verificação no nível médio. Punk Skank foi desenvolvido pela Uki Aitei e publicado no Japão pela Visit em 1996 e pela Jaleco em 1998 nos Estados Unidos para o Playstation. O jogo começou a ser desenvolvido para o Super Nintendo, mas com o fim da geração 16-bits, os desenvolvedores acharam melhor repaginar o jogo e lançá-lo como um jogo de nova geração 32-bits que estava a todo vapor. O enredo do jogo é bastante básico. O malvó do Wolf e seu exército parecido com ratos estão destruindo e poluindo o arquipélago da ilha onde Punk Skank e seus amigos Nash e Kelly vivem e o Gambá titular é o único corajoso e capaz e radical o suficiente para parar o vilão. Equipado com nada além de um macacão vermelho, suas explosões fedorentas e o equipamento de esportes radicais de Nash, o Mesh Pit faz parte de sua missão para livrar o mundo sozinho da influência maléfica das indústrias bebê, com seus amigos lhe dando informações e suporte técnico em segundo plano. O jogo é um jogo 2D com cenários bem coloridos, que aliás, acho que esse é um dos pontos mais altos que chama a atenção no jogo. Cada cenário é bem diferente, passando por cenários congelados, desertos, florestas, a montanha, todos esses são muito bem feitos, com a qualidade de detalhes e uma imagem de fundo bem excelente, que realça ainda mais o trabalho dos desenvolvedores que tiveram com parte do jogo. Fora o fato que todos os inimigos do jogo também são bem diferentes entre si, e sempre contando com aquele ar que foram inspirados em bichos de pelúcia do que inimigos propriamente ditos. E como estamos falando de um jogo básico de plataforma em 2D, onde completar uma fase é você levado de um lado para o outro, mas antes dessa nova fase você tem que passar por uma espécie de mapa, bem ao estilo Super Mario. Esse mapa, além dele te dar a opção de escolher qual fase que você pretende jogar em seguida, ainda existe a opção de parar para conversar com seus amigos e ficar conhecendo um pouco da história e também conhecer um pouco dos objetos que você pode encontrar durante o caminho, que auxiliam muito durante o todo jogo. A jogabilidade aqui também é o padrão de plataforma. Punk Skunk é capaz de atacar os inimigos com suas explosões fedorentas, de curto alcance, com os inimigos muitas vezes sendo vulneráveis a apenas uma dessas duas táticas, pular na cabeça ou atacar com pum. Os truques aqui, as invenções de Nash realmente desempenham um bom papel importante. Elas atuam como power-ups introduzidos pela primeira vez desde o início do jogo, combinando com a mania de esportes radicais. Os power-ups são uns paraquedas que retardam a queda de Punk Skunk e permite que ele navegue nas correntes de vento. Ou um pula-pula que sacrifica a distância horizontal nos saltos do gambá em troca de um alcance vertical maior. Uma prancha de snowboard que é baseada no impulso e permite que o protagonista atravesse os níveis rapidamente e garanta invencibilidade em velocidade máxima. Os patins, que muitas vezes servem como desculpa para alguns níveis de rolagem automática moderadamente difíceis e um jetpack que só está disponível em um mundo posterior e luvas com garras para escavar que criam alguns níveis subterrâneos interessantes de vez em quando. Soul Divine da Psyche é um jogo bastante comum que combina vários gêneros em um só, principalmente um jogo de tiro horizontal, embora tenha alguns elementos de beat'em up e algumas armadilhas e também alguns elementos de RPG, especialmente se você estiver jogando os portes de Playstation 1 e Sega Saturn. A história envolve Ifther, um imperador sedento de poder e tentando dominar o mundo, se tornar um demônio e matar muitas pessoas no processo. Existem apenas três pessoas fortes o suficiente para enfrentar Ifther e seu exército. O jogo usa três botões e um para atirar, outro para ataque de perto e outro para o feitiço ou a magia equipada que você usa. Cada um dos personagens possui o seu próprio combo e são executados pressionando três vezes o botão de ataque. E é muito importante conhecer os combos também, pois atirar é relativamente ineficaz em curto alcance. Os inimigos são muito semelhantes e alguns não podem atacar de perto. Alguns não podem atacar de longa distância também e outros têm os dois tipos de ataque. Como a maioria dos inimigos são esponjas de bala, a concentração de combos a corpo a corpo dos combos muda drasticamente a maneira como você deve jogar o game. Por sua vez, seu personagem tem uma barra de vida bastante generosa, embora devida ao seu grande tamanho. O curto período de invulnerabilidade dos inimigos geralmente são bem rápidos e bastante espertos. Existem 11 fentiços no total, mas cada personagem recebe um fentiço que só ele pode usar, então na verdade você só recebe nove. O fogo enviará uma explosão de chamas por vários segundos, enquanto o congelamento irá parar o inimigo no ar, permitindo que você realize ataques especiais. O thunder e a death é o melhor ataque e tudo na tela pega, enquanto o slow e o wide podem ser usados para desacelerar a ação dos inimigos. E o hit-bod considerar invulnerabilidade temporária. Existem também fentiços específicos dos personagens. A fênix para Cason, o Nightmare para o Vorg e o Summon para Tiora. Certos fentiços como o fogo e o trovão são lentos, mas o congelamento drenará sua barra de energia bem rápido. Mas isso pode ser recarregado acertando ataques de curta distância nos inimigos. Os outros fentiços podem ser usados uma vez antes que desapareçam do seu inventário e terão que ser recolhidos novamente. Além dos fentiços, os inimigos também derrubam vários itens para atender o seu medidor de vida, ao aumentar o poder do tiro também. O mais digno de nota das versões caseiras do jogo é o modo original, que dá uma ênfase muito maior aos elementos de RPG aqui. Você tem a tarefa de vencer uma masmorra de 17 andares. Depois de escolher seu personagem na sala do trono do rei, você pode escolher uma variedade de itens para equipar. Matar os inimigos lhe dará pontos de experiência que aumentará seu nível por sua vez. Aumentará também seu medidor de vida. E eles também deixarão cair baús de tesouro que podem ser abertos em qualquer momento e lhe darão mais itens. Alguns aumentarão seu poder de tiro, outros restaurarão sua saúde, alguns aumentarão sua força de corpo a corpo, da armadura, enquanto outros podem ser equipados para melhorar suas habilidades de forma mais drástica ou conceder imunidade de status. Alguns baús também estão trancados, o que requer chaves, que são encontradas em outros baús. O problema desse modo é que ele é como um roguelike. Sempre que você é morto, é enviado de volta desde o início e você mantém seu nível. Mas todos seus itens são perdidos e suas estatísticas são reduzidas pela metade. Se você aumentar, existe uma maneira de retornar à sala do trono, permitindo assim que você guarde seus itens e esconda-os no baú de armazenamento. Mas não é necessário encontrar uma joia especial, claro. Todos os tesouros são aleatórios e é uma boa chance de você não encontrar um antes de morrer. Após a maioria dos estágios, você também pode optar por repetir o estágio atual ou mergulhar no próximo. Bom, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrita no canal. Galera, bora aí clicar e se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. E valeu, falou, até a próxima, fui!